Como é bela a Mata Atlântica! Aqui nós temos bromelhas, palmites, orquídeas, jabuticabeiras, centenas, milhares de peças diferentes e também o famoso pau-brasil. Ah, respirem fundo, sintam como o ar é puro! E para que o ar continue puro, lembrem-se que as árvores, as flores e as plantas são tádivas de Deus. Não cortem, não quebrem, não arranquem. Árvores também choram, sabiam? Esse lugar é tão abençoado, tão especial, que foi escolhido por Beto Carreiro para construir a sua casa. A casa é aberta, nem bem. Olha lá, leu, cabal. Ah, leu, batatinha, barco. Olha a casena, por exemplo. Aqui é a casena. E lá está a casa do nosso grande herói, Beto Carreiro. Vejam os cowboys! Eles cuidam da fazenda, do gado, dos cabristas e das ovelhas. E também no cabal fazga. Vamos dar um tchauzinho pra eles? Tchau, cowboy! Olha ele bem-vindo, é um bíblico! Não são cowboys, são bandidos! Tchau, olha bem-vindo! Não, 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 não. Calma! Vamos ser um bom e maldoto! E o dobro é de um cabal! É isso aí! Viva, Maldote! Você aqui nesse prédio? Sou eu mesmo! Podem começar a rezar, porque meus amigos são meio bravos! Eles não são molinho! Aqui fala, Maldote! Se ficarem quietos, nada vai acontecer! Bill, Joe, revistem todos! Eu quero o diamante de 400 quilates, que está com um dos passageiros! Esperem, esperem! Eu até despeço o diamante em troca de todos os tênis importados dos passageiros! Sim, sim, todos os tênis importados! Ei, você não, você não, garoto! Você não tem um tênis importado! E além disso, você tem um tênis importado! Tenho uma surpresa pra vocês! Olha quem chegou! Beto Carreiro está de novo no pedaço! Vamos, fuja! Beto Carreiro está de volta! Fui, que legal! Esperem por mim! Não me deixem sozinho! E aí está o nosso grande herói, Beto Carreiro! E aí está o nosso grande herói, Beto Carreiro está aqui de todos os homens de bem! Valeu, Beto Carreiro! Você chegou bem na hora! Vamos dar uma grande vaia nesses bandidos, pessoal! Não! Não! Beto Carreiro está de volta! Uhul! É doce! Que susto, Betinho! Uhul! Imaginou se Beto Carreiro não viesse? Se o Beto Carreiro não chegasse, eu acabava com esses bandidos! Uhul! Eu tenho tempo de carregar a minha pica-pau! E já estávamos em cima do trem! Ainda bem que o susto passou! Agora estou bem de lado! Nossa, muito massa!